Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Hoje, no programa do Feijão, tivemos a presença do Maninho, vice-presidente da escola de samba Império da Zona Sul. Rolava pela cidade já alguns dias, um boato, quando se falava em carnaval, falava o Império vai sair, não vai sair. Entramos em contato com a prefeitura no final do ano passado, no mês de dezembro, e foi repassado pelo gabinete do prefeito que a dívida da Império da Zona Sul era de R$ 4.484,00, referente à prestação de contas do carnaval 2018, juntamente com a entidade carnavalesca do Curujão, com valor de R$ 1.700,00. Então, o Maninho hoje esteve aqui, falando sobre o assunto, deixou bem claro que, infelizmente, em decisão com a presidente da escola de samba Cristina, que não sairá este ano no carnaval de 2019. A Império da Zona Sul não sairá no carnaval de 2019. E faz um apelo para a comunidade, para que ajude, de alguma forma, ou algum empresário, ou o comércio em si, que ajude a quitar essa dívida, para que possa sair esse tempo hábil de um mês e 15 dias que tem para se reverter essa situação. Então, agora, em instantes, vocês vão ver a entrevista dada pelo vice-presidente da escola de samba Império da Zona Sul, Maninho. É o seguinte, cara, nós lutemos e relutemos para tentar a escola sair. E, por essa prestação de conta que foi dada certa, só que a administração achou que a data estava incorreta, nós temos um débito de R$ 4.500,00 com a prefeitura, com a prefeitura, por causa dessa nota, que até então estava tudo certo e ia ser liberado para a escola. Só que agora veio a notícia que não, que a data está errada, que a nota de R$ 4.500,00 não foi aceita. E com R$ 4.500,00 não tem como a escola sair na avenida até então, porque nós pagamos a soldadoura, nós pagamos para alegorias, passistas, quase toda. A comunidade em si, ela trabalha, mas é, ela trabalha não, cobrada, ela cobra, então não temos como sair. Só se vir, no caso de acontecer algum, 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 algum empresário, alguma coisa, abraçar e pagar. É, alguma coisa a mais, né, que venha somar para nós, porque senão não tem como. Lá é toda, a comunidade é pobre e já cobra para poder ganhar algum, né, porque sabe como é que é? A comunidade é assim, então, que bom que a comunidade abraçasse junto, mas não está fácil. A decisão do império hoje é não sair. Hoje é não sair, com R$ 4.500,00 não tem condição. Não temos como. R$ 5.000,00 não tem condição. R$ 5.000,00.